DJ Boy DJ Boy Passa a visão A semana inteira Nós só garimpando Para a sexta-feira Nós passa furgando Dizem toca meia meia Várias me ligando E eu não vou atender Porque já tenho outros planos Todo mundo me conhece Mas eu ando sozinho A vida fez acreditar Que eu fico melhor assim Cê tem mulher pra me estressar Sair sem hora pra voltar Transbicante Quer surtar final de semana Eu bloqueio Na dinheta Vim de copo Que eu quero que se foda Cê acha que cê é quem Pra me fazer papel de trouxa Já tô dizendo com você Agora é poucas Quando eu decidi amar Não valeu de nada Talvez por isso que eu fiquei sem coração Boto para pra mamar Depois nem olho na cara Vivendo louco nesse mundo de ilusão Quando eu decidi amar Não valeu de nada Talvez por isso que eu fiquei sem coração Boto para pra mamar Depois nem olho na cara Vivendo louco nesse mundo de ilusão DJ Boy A semana inteira Vai só garipando Vai só garipando Para na sexta-feira Vai passar furgando Dizem toca meia meia Várias me ligando E eu não vou atender Porque já tenho outros planos Todo mundo me conhece Mas eu ando sozinho A vida fez acreditar Que eu fico melhor assim Cê tem mulher pra me estressar Sair sem hora pra voltar Transbicante Quer surtar final de semana Eu bloqueio Na dinheta Vim de copo Que eu quero que se foda Cê acha que cê é quem Pra me fazer papel de trouxa Já tô dizendo Com você Agora é poucas Quando eu decidi amar Não valeu de nada Talvez por isso que eu fiquei sem coração Boto para pra mamar Depois nem olho na cara Vivendo louco nesse mundo de ilusão Quando eu decidi amar Não valeu de nada Talvez por isso que eu fiquei sem coração Eu boto para pra mamar Depois nem olho na cara Vivendo louco nesse mundo de ilusão DJ Boy DJ Boy Vim de louco nesse mundo de ilusão Passa a visão Passa a visão Tá vendo isso que eu fiquei sem coração